e é só colocar tudo em ordem não pode ficar na janela dando solzinho para quem tá lá fora vem aqui fazendo favor nossa eu me lembro eu fazia isso você a Carol me fala ainda que tá um rapazinho lindo desse eu imagino que é Eduardo dando tchau lá embaixo professora quem tava dando tchauzinho prefiro não comentar começa com que letra Dudu o filho não comentar mas se ela botar e falar letra E mas a Manoel acho que não seria capaz de fazer isso tá mas para Eduardo mesmo vai saber os mais quietinhos e os mais traçoeiros sei lá né caramba ela só só fazer uma pergunta aqui vocês de casa com relação a trabalho todo mundo entregou os trabalhos de garrafa eu já eu já meu pai foi a entregar é porque tem gente que quem entregou depois do prazo né é só entreguei no dia quem entregou hora do dia aqui eu entrei no dia quando eu cheguei lá para entregar o dia de mim já tava lá ou vontade de pegar é sabe por quê porque eu preciso é registrar aqui é 82 né eu preciso registrar aqui a nota por exemplo deixa eu falar as notas que eu já tenho de quem eu recebi que as pessoas que entregaram na coordenação a coordenação me passou o nome eu vi o trabalho e botei a nota ó então tem gente que entregou na gente tem gente que por exemplo faz assim bota o trabalho lá e não fala nada com ninguém acontece muito isso ó por exemplo Ana Carolina é o sol entregou Ana Gabriela Angelina Camille Caroline Araújo é Emanuel Eveline Gabriela de Oliveira Isabela Caio Lucas Laura Leonardo Maria Clara Miguel Francisco Miguel Vieira Yasmin Rocha Yasmin Viveiros só tem alguém que eu não falei aqui e entregou o trabalho e entregou o trabalho é isso que eu quero saber não não tá certo então as outras pessoas que não entregaram fica infelizmente com zerinho aqui né Eduardo falou que ia entregar depois não entregou né cadê tá aí o trabalho 3,5 meu amor quem entregou ganhou 3,5 o que você colocou a mão suja de cola na boca meu Deus meu Deus é super bonde que ela botou isso daí tem que fazer isso né eu passei um trabalho com moldes né e vocês poderiam vocês tinham que fazer alguma coisa do dia a dia né cotidiano era com molde e eu vou chamar de acordo com a chamada para entregar tá bom e temos um assunto hoje e temos um assunto hoje a gente trabalhar também e aí e aí eu não posso começar de baixo para você também usa e o trabalho com o molde. Vou só pegar o diário aqui rapidinho para fazer a chamada. Aqui é oito e dois, Carla. Eu já peguei. Porque às vezes eu faço a chamada no controle e esqueço de passar. Fala, meu amor. Daniel falou que ele não conseguiu levar o trabalho porque o carro do pai dele quebrou. Sim. Se eu estivesse aqui na minha casa, eu levava a tia de bicicleta, só que era lá em Marília. Está quebrado ainda? O que? O carro está quebrado ainda? Não. Dá para levar hoje? É isso que eu estou falando. Se o carro ainda está quebrado. Não. Você sabe quando a gente já pode buscar? Não. Por enquanto, não. Eu vou avisar. Está bom, amor? Vai ver a enfeite. Está bom. Vamos lá. Chamada, está, amores? Precisava. Os três moldes. Triângulo, círculo e o bonequinho. Está? Hoje é dia dois. Vamos lá. Ana Carolina de Souza. Fez trabalho? Carme, eu fiz, só que eu tenho que procurar ainda. Então, será que eu posso pegar aqui na aula? Pode. Ana Gabriela? Está presente? Eu estou aqui, professora. Olá, minha flor. Fez o trabalho? Eu sou o meu trabalho. O círculo você fez pequeno, né? É. Ficou muito bom. Você fez dois ambientes em um, né? Foi o que eu entendi aí. A Gabriela olhou por um segundo para o desenho. Não, não é? O que você quis dizer? É aqui. Não, mostra de novo. Você me interpreta sobre o que eu fiz dela dançando no espelho. Basicamente foi isso. Ah, tá. O espelho tem esse formato triangular, né? Vamos dizer assim. Tá bom. Porque o artista tem que me explicar a obra, porque a gente interpreta de outra maneira, né? Eu pensei que eram dois ambientes em um. Ela disse que era a menina dançando na frente do espelho. Pode, pode. O tamanho poderia ser... Eu vou ver a obra. Vou analisar a obra. É, Brian. Brian, tá presente? Chat. Fez o trabalho, Brian? É, para variar, né, Brian? Não faz trabalho nenhum, né? Não adianta entrar na aula sem fazer as tarefas, tá, Brian? Fica como se você fosse indiferente à aula. Tá bom? Número 4, Bruna. Oi, eu fiz sim. É assim que a gente fala que as formas do triângulo sul ficaram meio tortinhos por causa do... do marcador que tinha que passar em cima, que deu ruim. Aí ele ficou meio torto. Não ligue para a minha blusa, tá bom? Mostra, sobe mais, sobe mais um pouquinho, então vamos só para ver as linhas. Eu mesmo. Eu fiz umas crianças no parquinho. Ok. Aí a gente identifica ali, né, cada figura geométrica, né? Ok. Vamos para a Camille. Camille está aqui presencial. Lindo, minha flor. Parabéns. Tá, mim, por que você não mostra os trabalhos das pessoas presenciais para a gente? Às vezes o artista não permite, né? É confidencial. Cada gente mostra os autores. Depende do artista. Se o artista permitir, eu mostro. Caramba! Que lindo! Aqui, esse molde aqui, esse bonequinho aqui foi o molde que eu dei. Aqui, o círculo também foi o molde que eu dei e o triângulo também. Quer dizer, foi um pouquinho maior, né, o triângulo. Aí ela aumentou um pouquinho. Parabéns, Camille. Vamos lá. Vamos para... Bruna. Vou botar a notinha de Bruna. Caroline. Caroline de Araújo. Aí. Caroline faltou. Daniel. Daniel. Não fez. Ele não fez. Oi, já é presente. Eu não tenho trabalho não. Estou presente. Eu não tenho trabalho não. Vou tentar entregar na próxima aula para a senhora. Daniel. Eduardo não fez o trabalho. Emanuel. Número 9. Realmente, o Emanuel. Está simplesinho. Não, ele veio para mim e falou assim. Está simplesinho o trabalho. Pode mostrar? Pode mostrar? Pode mostrar? Pode mostrar? Pode mostrar? Ele falou, professora, está simples. Está bonito. Está bonito, mas está simples. Ai, que bonito. A gente sabe que ele faz uns trabalhos assim. Uns trabalhos para deixar humilhada. Parabéns, Emanuel. Está bonito. Mas está bonito. Você desenvolveu bem. Eu desenvolvei, mas ele desenhou. Ela é Evelyn? Evelyn faltou. Faltou. É porque hoje é aniversário dela. Por isso que ela faltou. Ah, tem um tiro. Gabriela. Joliveira. Bom dia. Olá, Gabi. Se eu puder te mostrar na próxima aula. Tudo bem. O que vem rolando para fazer. Tudo bem. Isabela. Isabela não entra na aula. Número 2. Professora, ela está aqui. Ela está, professora. Ela está. Ela está. Ela está. Está, ela está. Isabela. A carinha dela está aqui. Responde alguma coisa aí, Isabela. Presente. Para eu botar presença para você. Senão eu vou ter que botar falta. Está bom, amor? Está aí a sua fotinha aqui. Mas eu preciso que você responda. Presente, pelo menos. Está? Ela botou no chat. Oi, tia. Oi, tia. Estou vendo aqui. Você fez algum trabalho, Isabela? Ela saiu. Saiu? Aí fica difícil, né? A senhora me perguntou hoje qual era o trabalho que você tinha passado. Aí eu falei para ela. Ela deve estar fazendo. Isaac. Faltou. Número 13. Número 13. 13. Faltou. Júlia de Oliveira. Júlia. Faltou. Ela não está, professora. Ok. Está me ajudando aí. Cauã Max. Faltou também. Está sem internet, tia. Ok. Obrigada por me avisar. Caio Lucas. Presente. Tem trabalho, Caio? Tem. Esse carro aí você desenhou ou você fez um recorte de colagem aí? Desenhei. Ficou lindo, Caio. Parabéns, hein? Muito bom. Tia Isabela, a gente também está sem internet. Que ele já pediu para falar, Caio Lucas. Ela falou que a Lívia botou no chat, professora, que ela pediu para avisar para a Lívia que vai te mostrar na próxima semana, que a internet dela caiu. A Isabela, Isabela, a internet de Isabela que caiu. Ela falou que vai te mostrar na próxima semana. Laura está aqui. Tem trabalho aí, Laura? Vou mostrar. Léo já vai abrindo aí, tá, Léo? Tá bom, professora, também. Que bonitinha. Nossa, a Carmen falou com essa voz. A autora pergunta mostrar essa obra. Peraí. É, é isso que eu falo agora. Mas eu não consigo fazer, eu ia dançar comigo. Arte cotidiana, o nome dessa arte aqui é arte cotidiana. Professora, se eu falo agora, pode mostrar? Pode, ela falou que pode. Você está vendo? Só um minutinho, amor. Uma coisa de cada dia. Essa aqui é a da Laura, tá? Parabéns, Laura. Arrasou. Laura. Esse aí é de quem? Leonardo. Vai lá, Léo. Aqui, professora. Não está dando para enxergar direito, Léo. Afasta da câmera, Leonardo. Ah, tem um bonequinho ali com a bola. Está jogando bola? Ok. Está jogando... Está jogando... Vou botar sua notinha aqui. Ok, meu amor? É. Lívia? Ok. Lívia? Professora. Fala, minha flor. Ela falou que vai te mostrar na próxima semana porque ficou muito feio. Mas fala para ela que ela não precisa sair da aula, não, tá? Não, ela respondeu no chat. Fala para ela. É. Não, eu estou falando... Eu pensei que fosse a Lívia que estivesse falando que a Isabela... Que ela não... Não, Lívia, eu estou aqui. Eu falei primeiro... Obrigada, Léo. Eu falei primeiro que a Isabela, a internet dela caiu e ela vai te mostrar na próxima semana. Sim. Eu estou falando que eu vou mostrar na próxima semana porque o meu ficou feio, mas não vou sair da aula, não. A internet de Isabela que caiu. Entendeu? Ela vai te mostrar na próxima semana. Não, é. Fala para a Isabela para que ela pode voltar para a aula assim que a internet dela voltar. Sim, sim. Eu avisei a ela. É. E se ela quiser ficar só assistindo, que ela pode assistir, tá bom? Pelo menos não perde a aula de zero, né? Quando a internet dela voltar, ela volta. Ok. Lorena? E aí, Lorena? Tem alguma coisa? Acho que Lorena está na aula. Está na aula não, né? Lucas Filipe. Eu tenho três trabalhos para apresentar. Pode mostrar, meu amor. Sem problema. Espera aí, rapidinho. Superando. Enquanto isso, Lucas Simões. Bom dia, Lucas. Bom dia. Eu não sei se perguntar, não. Eu te perguntei. Só um minutinho, Lucas. Só um minutinho, Lucas. Deixa o Lucas Filipe mostrar. Vai lá, Lucas. Lucas Filipe. Não está dando para ver, não, Lucas. Isso aí é o quê, Lucas? Ah, é da leiteira, né? É. Ok. A leiteira. Continua. Continua, meu amor. Esse aqui é o da policromia. Policromia. Que lindo. Parabéns. Goku. Ai, que lindo, Lucas. Goku e o Vedita. Essa testão aí do Vedita, eu reconheço qualquer coisa. Continua, meu amor. Continua. Da aula passada, você fez? Hã? Da aula passada. Fiz. Pode mostrar, meu amor. Do cotidiano, né? É, do cotidiano. Isso aí. Está aqui. Muito bom, Lucas. Parabéns, homem. Eu fiz um carro passando pela faixa de Pedrestes. Ok, meu lindo. Tudo bem. Parabéns, tá? Lucas Simões. Vai lá, Lucas. professora. Então, eu te perguntei daquela vez, qual o trabalho que você tem que fazer? Você disse que trabalho é na hora da aula. Aí, qual o trabalho que eu tenho que fazer? Olha, o trabalho da escultura de... Com garrafa pet, você não fez, né? Eu fiz. Minha mãe levou na escola. Levou na escola? Eu não recebi, não. Deve estar com a secretaria, porque minha mãe levou assim. Eu vou procurar lá, então. Então, quando eu descer na hora do meio-dia, vou botar um ponto de interrogação aqui, eu vou ver primeiro antes de botar a nota. Depois, era para fazer o trabalho da leiteira. Nesse dia, você veio. Você fez? Leiteira? Você já sabia o trabalho que tinha que fazer, né, Lucas? A leiteira, você já sabia o que tinha que fazer. Policromia, você fez? Sim. Eu até te mostrei. Não mostrou, não. Está em branco aqui. Eu te mostrei na hora da aula? Sem problema, não. Mostra de novo. Então, para confirmar o que você fez, então mostra de novo, né? Não, eu sou assim. Eu gosto quando o aluno está comprovando o que fez. Não, professora, aqui, vou te mostrar. Tudo bem. Agora, tem que mostrar, né? Para a gente poder comprovar. Ainda mais que está no caderno, não tem como tirar. Enquanto ele vai procurando lá, vamos para a Maria Clarinha. Para a Clara. Ué, qual o problema, meu bem? Cadê? Só falta o triângulo. Cadê o triângulo? Aqui, pai. Eu não vi. Se a autora permite mostrar? É. Eu acho que ela não vai querer. Espera aí. O pessoal de casa está perguntando se você permite mostrar. Tá. Professor, aqui, eu fiz sim. Sabia. O pessoal já te conhece bem mesmo. O pessoal está louco. Você não ia ter me de mostrar. Vai lá, Lucas, pode falar. Aqui. Fala. Mostra aí. Era para ser uma máscara, só que você é mais ou menos aqui. Esse aí é o trabalho do... Policromia. Policromia. Ok. Agora, falta da leiteira e falta do trabalho. Você está vendo o pessoal mostrar aqui? Semana passada. Uma arte livre do cotidiano, sendo que você tinha que colocar um boneco. Poderia ser um boneco palito, assim, mais estruturadinho. Tinha que ter um triângulo na imagem. Você vai criar uma imagem para colocar esse triângulo e um círculo. Tá bom? Entendi. Esses três elementos, tá? Você ia criar uma cena onde tivesse esses três elementos. Tá bom? Bom dia, professora Carmen. Bom dia, turma. Oi, bom dia, Gilberto. Oi, professor. Só para esclarecer uma situação aí do trabalho do Lucas. Sim. A gente aberta que eu queria aqui, e o trabalho dele da garrafa pele, está lá embaixo, sim. Ah, tá. Está na disposição, tá bom? Só para esclarecer, aí ele falou que a mãe trouxe. Valeu, Tijubes. Ok, meu amor. Não, é porque eu tenho que olhar para avaliar e botar no. Não, correto, correto. Que aí, como ficou naquela dúvida, trouxe ou não trouxe, aí só para confirmar que aí você já vai ficar de forma... Já tenho certeza. Ok. Miguel Francisco. O que aconteceu? Miguel Francisco está aí? Miguel Francisco está aí? Não, né? Falta. Não, tá aqui. Miguel Vieira. Oi, senhora. Eu fiz, mas só que eu não consigo te mostrar, porque eu estou no meu computador e ele não tem webcam. Ok, meu amor. Pedro. Vamos lá, Pedro. Nossa, ainda bem que o tempo está bom. Tainá. Tainá está presente, amores? Nossa, por que eu estou achando que esse está igual de outra pessoa, né? Gosta dele aí, professora. Gosta dele aí, gosta dele aí. Quem fez primeiro, Maria Clara? Não, mas fiz uma realidade. Então, ele foi o seu, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, Yasmin. Cadê, professora? Mostra o dele. Não, não vou mostrar, não. Já está dando até confusão aqui, porque Maria Clara e ele fizeram o mesmo trabalho, só que uma fez uma menina, a outra fez um menino. Ela fez a menina na cena e ele fez o menino na cena. Então, estão discutindo aqui. Então, prefiro nem passar esse lamento para vocês. Chega de confusões. Chega de confusões. E a Yasmin Rocha? Espera aí, deixa eu mostrar. Ai, que lindo, Yasmin. Muito bom. Diferente, muito bom. Vou botar sua notinha aqui, amor. Carlinha, eu fiz uma coisa bem simples, porque eu não sabia o que eu ia fazer. É assim mesmo, esses são os melhores trabalhos, como sai simples. Yasmin Viveiros. Professora, eu fiz a cena do cotidiano de uma pessoa que sai todo dia de carro. Ai, que bonitinho. Aqui está o círculo, aqui está o triângulo, tem a pessoa aí, se você não aceitar, acessa daqui. Arrasou. Parece que o carro dá para copir. Professora, rapidinho, já que eu sou a última, você passou o círculo e o triângulo, né? Eu tinha feito isso aqui. Me demito. Me demito. Me demito. Mano, me demito. Não, não. Ela usou o círculo e o triângulo que você passou no cotidiano. Eu quero isso na minha parede. Ah, não, você fez esse trabalho extra. Isso, só para... Na realidade, eu tinha feito isso aqui, eu só queria mostrar. O problema está o tempo. O bonequinho, faltou o bonequinho. Meu Deus. Ai, gente, eu me dei do que o sol. Angelina, eu te chamei, Angelina. Professor, eu achei que ficou muito simples e eu não consegui pintar direito porque estava pintando e a tinta derramou. Então, eu estou refazendo. Posso entregar semana que vem? Pode. Vamos para a aula de hoje. Hoje, nós vamos... Deixa eu colocar o... Deixa eu colocar o... pendrive aqui, que eu vou... Nós vamos ver um assunto novo hoje. Rapidinho. Nós vamos ver... Assunto novo, entre aspas, né? Porque a gente já sabe que... O assunto que nós vamos ver... Todo mundo já conhece, né? Que é a arte abstrata. Deixa eu só... Colocar aqui para a gente poder espelhar para vocês. Amores, vamos deixar para medir a girafinha depois? Tem aquela girafinha do tamanho? Tem uma menina... Fala, meu bem. Uma coisa, a arte abstrata é tipo aquela arte cheia de desenho e formas, assim, para todo mundo? Isso, você vai ver agora, tá? Vamos lá. Fala, meu bem. Mir, Mir. Ah, tá. Vamos lá, amores. Está todo mundo conseguindo ver aí? Está apresentando. Ok. Eu estou vendo. É, arte abstrata, que não é novidade para todo mundo, né? Todo mundo já conhece. É uma arte que não tem figuração, tá? O artista, ele tem uma liberdade para trabalhar sem imitar nada que é natural. Sem imitar figura de pessoas, sem imitar figuras de objetos, animais, paisagem. Ele é livre. Quais são os recursos que ele pode usar? Ele pode usar linhas, pontos, borrões, né? Pode usar figuras geométricas. Então, cada artista fica livre. Pingos, gotejamentos, né? Também. Então, o artista, ele fica livre para poder trabalhar, que é o caso de vocês, que vocês vão fazer daqui a pouco, tenho certeza que vocês vão fazer coisas lindíssimas, né? Coração, né? Não. É, você não pode pensar nisso, em figuração, tá? Muitos artistas, até mesmo alunos mesmo, a gente dá o material para o pessoal fazer, eles falam assim, professora, não sei nem o que eu vou fazer. Vou jogar aqui o material, vou começar a fazer. Por exemplo, o dadaísmo, que vocês vão estudar ano que vem, é um estilo artístico em que havia alguns artistas que faziam suas obras com pedaços de papéis e tinta, pegava a tela em branco, jogava ali o material, do jeito que caísse, né? O material cortado à mão mesmo, nem era com tesoura. Do jeito que caísse, eles colavam e começavam a fazer alguma coisa aleatória em cima daquilo e criava. Vocês vão ver, quando eu trouxer para vocês, cada obra linda, linda, linda. E só que, assim, era uma coisa de improviso, que saía na hora. Eles não estavam preocupados em... Ah, vou colocar, por exemplo, igual esse artista aqui, ó. Esse aí é o Paul Klee, né? Paul Klee, ele trabalhava muito com linhas também. Mas já o Mondrian, vocês já devem ter ouvido falar do Mondrian, já devem ter visto essa organização de cores. O Mondrian, ele era músico. E quem conhece músico, o músico é muito sensível. Ele tem que seguir uma nota musical. Claro, eu conheço alguns músicos que eles aprendem a tocar sem seguir nota musical, sem seguir partitura. Ele aprende de ouvido, né? Então, acontece muito. Mas, assim, aquele músico certinho, ele segue a partitura, ele segue o tom, ele segue a batida, ele escuta várias vezes a música para poder tocar igualzinho. Claro que ele pode colocar o arranjo que ele quiser. Ele, além de ser músico e organizado, ele também era artista plástico. Então, ele, olha só, ele tinha um jeitinho de trabalhar. Em todas as obras dele tem essa linha preta forte. Não é com contorno delicado, é forte. E as figuras geométricas. Ele era apaixonado pelas cores primárias. As cores primárias eram a marca registrada dele. Ele usava preto, usava verde, deixava algumas coisas em branco. Mas as cores primárias eram, assim, muito comuns. Inclusive, fez tanto sucesso o trabalho dele que saiu do mundo da arte plástica e foi para o mundo da moda. O design também. Design é quando o artista prepara móveis, coisas para o ambiente, para o mobiliário, né? E ele desenha, depois constrói e depois produz para poder vender. E com o estilo somente dele, né? Cada design trabalha do seu jeito. E isso saiu também desse mundo, foi para o mundo da moda, olha só. Criaram, através da obra dele, um vestido. E já tiveram vários desfiles de moda com vários acessórios. Inclusive, a Avon fez um lançamento de embalagens com esse estilo de pintura do Mondrian. Então, havia sapatos, havia chapéus, acessórios como bolsa, joias, tudo com esse estilo, né? Inclusive, lá na faculdade, quando na época eu estava fazendo faculdade, tinha um galpão lá, uma sala toda de vidro, em que o pessoal da moda colocou lá os manequins, os trabalhos que elas fizeram, e tinham vestido assim, com estilo inspirado no Mondrian. Ele fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro. Bom, tem o expressionismo abstrato também, que mistura dois estilos artísticos. Emanuel, olha para cá, meu lindo, tá? Aquele estilo expressionista, em que o artista se expressa de uma forma, assim, agressiva e rápida, junto com o abstrato. Então, até botei um exemplo aí para vocês terem uma ideia de como que é. De uma forma livre, uma pintura ao ar livre, né? Ele usa pinceladas rápidas. Até botei a característica separada. O expressionismo é pintura ao ar livre, pinceladas rápidas, cores sem ter mistura, né? Cores selvagens, né? Falvis significa isso, selvagem. Simplificação da forma, não tem nem forma geométrica, e a decomposição da figura, os borrões. Aí esse artista, ele prefere os borrões. Já o abstrato, como falei, né? Sem figuração, sem cópia na natureza, rompimento com a realidade, nada, nada real. Cores e formas, né? Geométricas, pontos, linhas. Sem desenho de perspectiva, sem uso de sombra, luz, nada disso. Bom, deixa eu continuar aqui. Aqui, dentro do expressionismo ainda, né? Já entra o expressionismo figurativo. Aí já é uma figura, né? Que a gente não vai entrar nesse contexto agora, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Com base nisso, deixa eu interromper aqui, eu vou pegar ali papéis coloridos, tá? Vou entrar aqui rapidinho. Arte abstrata. Já está até aqui. Vou mostrar aqui para vocês algumas obras de arte abstrata que vocês vão criar, tá? Claro, eu vou só botar aqui para vocês terem uma noção, mas não é para vocês copiarem, tá? Só para vocês terem uma noção, uma ideia do que vocês querem fazer. Por exemplo, a Angelina, e aí as minhas viveiras que gostam de trabalhar com tinta, isso aqui tem muito a ver com elas, ó, a obra, essa obra aqui do Jacques St. Pollock. Jacques St. Pollock trabalhava com botejamento. É, ele jogava tinta, ele pegava uma tela enorme, quase do tamanho dessa sala, às vezes comprida, e começava a jogar tinta, botejamento de tinta, vários. Ele fumava, às vezes caía aquela cinza do cigarro, às vezes o próprio cigarro caía, e ele não tirava, não. Às vezes caía alguma folha seca, quando ele fazia do lado de fora, pedaço de, do pincel, ele não tirava, deixava ali. Então ele pintava sem se preocupar com nada, né? Não, ele não estava fazendo uma forma definitiva. Então, o engraçado é que o esgotejamento dele, as obras dele, são todas diferentes, nunca tem uma igual à outra, porque são sempre exclusivas. Pode usar tinta? Pode, pode usar tinta. Já o Kandinsky, que é esse aqui, ele gostava muito de trabalhar com linhas. Além de figuras geométricas, muita linha, muito ponto, tá? Deixa eu ver um outro aqui. aqui o Mondrian, Mondrian, olha só, olha aqui, você consegue identificar Mondrian no meio de todo mundo, ó. Aqui o Kandinsky, também você consegue identificar, ó, isso aqui já é o Kandinsky. Você consegue identificar o Kandinsky no meio de todo mundo, porque linhas e pontos, o trabalho deles tem uma marca registrada, tá? Aqui, ó, Kandinsky, Mondrian, aqui, esse trabalho aqui é do Paul Klee. Ele gostava, eu gosto desse trabalho aí, porque esse trabalho aí é meio aquarelado, né? Aquarelado é quando você bota uma quantidade muito grande de água na tinta, né? Ela fica quase aguada, e você também, tem gente que trabalha assim, eu gosto de fazer assim, quando eu pinto uma aquarela, eu gosto de passar a água na tela primeiro. Aí, quando você joga a tinta, ela espalha, né? Também fica legal. Isso se você não fez nenhum desenho. Agora, se você fez um desenho, é melhor você conter a quantidade de água, não pode botar muita água, senão, fica muito clarinho, a não ser que você queira assim, clarinho, né? Aí o Paul Klee trabalhava assim. Aí tem artistas novos, né? Que se basearam neles e começaram a fazer seus trabalhos também, né? Tem uns trabalhos muito bonitos, né? Olha, organizadinho, né? Uns artistas mais modernos, né? Que gostam de fazer umas coisas assim interessantes. Olha, isso aqui é uma produção de um artista que ele faz essas obras assim, que ao mesmo tempo é abstrata, ao mesmo tempo te lembra o quê? O rio? A praia? É, uma paisagem, o Rio de Janeiro, por causa daquele... Parece Copacabana, né? É abstrata e, ao mesmo tempo, ela é concreta, ela é figurativa, vamos dizer assim, né? Mas eu até prefiro ela abstrata totalmente sem nos remeter a nada porque facilita o trabalho. Eu gosto muito assim também, eu acho muito bonito. Eu gosto de cores fortes. Aqui, ó. Essa aqui também está bem legal. Mas isso é abstrato, professora? É abstrato. Tem figura... É figuração de quê? De nada. Caramba, achei que era uma Beyblade. Beyblade. O que é Beyblade? É aquele peão que gira. Ah, aquele brinquedinho. Ah, tá. É, mais ou menos o peão, ué. Ó, esse aqui também já é tipo Mondrian, com as cores, com a linha forte, né? Ficou bonito aqui, só que aquele já usa o quê? Já usa sombreamento. Aí eu já achei legal que ele já usa sombreamento. Eu gosto muito de sombreamento. Aqui já... Esse aqui também é legal, né? Também não tem figuração de nada. Muito bonito também. Aqui você já vê o coração aqui. Já parte mais pro... 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 Um dos trabalhos que a Carmen não gosta, coração. Não, nós vamos até fazer. Uma coisa mais traumática. Nós vamos fazer coração. Calma. Calma. Olha isso, gente. Se você for passar um trabalho de coração, faça um trabalho legal e fácil, porque, olha, eu não sei desenhar. Eu acabo me estressando com o desenho. Eu vou mostrar mais cedo. Olha, olha esse aí também, gente. Esse aqui já lembra o quê? Azulejo, né? Já lembra alguma coisa azulejada, em que o artista já organiza mais. Mesmo assim, não tem figuração de nada. Ele arrumou do jeito dele. Olha isso. Não lembra aqueles azulejos que estão usando agora, coloridinho? Tem gente que... Vocês nunca viram, não? Ali na Marbella... Azulejo assim? Eu não vi, não, professora. É, tem sim, gente. Eu já posso ter visto... Tem, tem sim. Igual esses assim. Eu não gosto, praticamente. Pra mim é muito chamativo demais. Não é? É muito chamativo. Não, mas... Eu sou de chamar na parede. Eu acho muito bonito contigo. Não, não. Eu sou discreta na parede toda, não. Assim, na pia, coloca só numa faixa, um pedacinho. Né? Eu já vi assim. Isso, é. Só um pedacinho. Uma faixa, assim, de um metro, né? Agora, assim, a parede toda, você não vai aguentar, né? Olhar aquilo todo dia, aquele desespero. Tem até duas horas. Tem gente que bota... Tem gente que é, assim... Aquelas que vocês gostam de coisa extremativa. Olha, pra você ter uma ideia, eu pintei uma parede do meu quarto de roxo. Um roxo escuro. Passou um ano, não tava aguentando mais o olhar, eu tava no quarto, eu olhando pro lado, pro lado. Falei assim, não, tem que tirar esse roxo do meu quarto. Ah, professor, o meu sonho é pintar meu quarto todo, sei lá. Não, não. Não, você não aguenta. É uma cor só. Forte. Desenhar. Mais um cabrão. Eu tenho uma aluna lá na outra escola, tá no segundo ano do ensino médio. Ela fez mais ou menos isso aqui no quarto dela. Uma parede toda, mas ela pintou de preto, não. Ela botou um plástico autoadesivo, preto, de fora a fora. Só que ela, assim, ela pode usar a pintura e pode tirar, apagar. Ela usa muito giz. Às vezes, ela entra na aula e ela tira, ela coloca uma mensagem, ela faz um desenho. Ela é muito assim, como é que eu vou dizer? Às vezes, ela tá de mau humor, não tá bem, tá chateada, né? Com alguma coisa. Bipolar. Não, às vezes é de família mesmo. Só porque essas pessoas que, assim, absorvem muito os problemas dos outros, né? Então, ela... Essa sou eu e a filha. Ela fica muito triste com tudo, aí ela não consegue, assim, esquecer aquele problema. Ela fica com aquilo guardado, curtindo aquilo, aí ela fica de mau humor. você fala com ela, não responde. Ela tá sempre... Ela joga aquilo nos outros, sabe? É muito triste isso, sabe? Então, amores, está aí a explicação do trabalho, tá bom? É pra fazer normal no caderno de desenho, tá, meus queridos? Minhas queridas também. Carmen. Fala, meu amor. Ai, meu... Ih, pera. Eu posso mostrar o desenho da semana passada? Pode. Eu acabei. Bem rápido, que bateu o sinal, tá? Encontro que eu vou desligando aqui a câmera, tá bom? A gravação, aliás. Tá bem simples. Só um minutinho, tá, amor? Vou interrompendo aqui. Beijo, beijo, beijo.